Muito boa tarde a todos, quem fala aqui é exatamente Afonso Machado, diretamente da rua Luiz Guimarães 444, bairro Álvaro Endo, Fortaleza, Ceará, Nordeste Brasil, América do Sul, planeta Terra, via Láctea, sistema solar O universo, e você está vislumbrando aqui exatamente um mamoeiro, um pé de mamão É, que foi plantado pelo maior plantador de mamão do mundo, Serginho Machado E observe aqui esse pequenininho, mas já está cheio de mamãozinho Ô cara da mão boa para plantar mamão É esse Serginho Machado, olha aqui, outro pé de mamão Já está ali lotado de mamões Olha aqui o pé de abacate, o abacateiro de Serginho Machado para esse menino Pimenta, tudo que ele planta, olha aqui a brilhantina como está linda Observe aqui o cajado de São José, agora quem plantou esse cajado de São José Justiça seja feita, foi Darlão Brilhante Cajado de São José é exatamente essa planta aqui Essa aqui foi plantada através do galho, nós tiramos um galho lá da frente do Jardim do Serginho Machado E plantamos aqui no Jardim do Quintal do Serginho Machado Mas foi o galho, porque só se plantava aqui de galho Porque ninguém sabia nem que ele dava semente Mas Darlão Brilhante, como é brilhante, num instante descobriu que tinha uma barrazinha muito fina que dá uma vez ou são duas por ano E ele retirou essa barra, tirou a semente e plantou aqui, olha aqui Inclusive nós já apresenteamos ao nosso irmão Gerardo Filho, aí no bairro São Gerardo, né, com uma planta dessa Teve uma senhora aqui que eu dei também, uma planta dessa, não me recordo mais, pra quem foi Plantada por Darlão Brilhante aqui da semente, o cajado de São José Mas senhoras e senhores, esse aqui é o Serginho Machado, tá só observando aqui Ele é o proprietário da casa, é o administrador de toda essa plantação de mamão que vocês observam aqui, né De tudo isso, olha só como tá lindo E o Serginho Machado, juntamente com o Afonso Machado Nós tínhamos um projeto de, nessa plantação de mamão Nós tínhamos dois objetivos, um era para nós nos alimentarmos de mamão Quando os mamões começassem, os mamoeiros, né, começassem a dar mamões Pois é uma vitamina excelente, é uma fruta ótima, né Mas o principal mesmo objetivo dessa plantação foi justamente alimentar os sanhaçus Sanhaçu, que é sanhaçu, pra quem não sabe, é um pássaro É um pássaro urbano, ok É um pássaro urbano, que se alimenta de frutas Quando está livre na natureza Quando não tem frutas, ele vai se alimentar de besouros Portanto, aqui, quando a gente era criança, nós já falamos isso aí Nós tínhamos todo tipo de fruteira aqui, no quintal da casa da gente aqui Plantado por nossa mamãe, Dona Maria do Carmo Ela plantava os irmãos mais velhos, aguavam E eu e o Serginho Machado, somos os mais novos Dos seis irmãos, quando nós crescemos, nós já vimos aquelas fruteiras todas dando fruta, né Era perto de Seriguela, tinha três Três de goiaba, aí tinha manga Tinha mamão, tinha caju, azeitona Tinha tamarindo, tinha cajarana Rapaz, até perto de Janaguba tinha Pra tirar o leite quando a gente se machucasse, né Porque a gente gostava de lutar jiu-jitsu Defesa pessoal, vale tudo, gostava de jogar futebol De quando em quando se machucava Papaz só fazia tirar o leite da Janaguba, botava no algodão, colocava no lugar e rapidinho tava sarado Tinha até pé de marmeleiro Pra quem não sabe, o marmeleiro serve pra dor de barriga e outras coisas mais Pois é, aí nós tivemos a ideia agora Porque acabaram o sítio do Cabo Mané Porque lá tinha todo tipo de fruteira, né Aí os senhores e as filhas eram bem alimentados E aqui os quintais dessa rua, todos eram grandes Ou quase todos Como aqui de casa, né Nós construímos duas casas no quintal Eu construí uma, a nossa irmã construiu outra Aí pronto, acabaram-se as árvores, né Que aconteceu com a maioria das casas aqui Perderam seus quintais Porque os filhos foram crescendo, casando e construindo casas nos quintais, né Aí acabaram com as plantas, né Com as fruteiras E os saniassus ficaram sem alimento, né Ficaram se alimentando de besouro E por consequência diminuiu até mesmo o tamanho deles, né E o que é que acontece Vou tentar filmar aqui de um outro ângulo Olha o Sérgio Machado É um menino lindo, meu pai Aí o que é que acontece Precidaram pra pegar aqui a... Pois é, aí o que foi que ocorreu Muita gente pegou esses saniassus, né Porque eles são conhecidos no Brasil Quase no Brasil inteiro como saniassus No Piauí, Maranhão e Pará São conhecidos como pipira Aqui no Ceará como saniassu E no restante do Brasil como saniassu Aí ficaram alguns, né Os passarinheiros pegaram muitos, muitos mesmo Que praticamente acabou o saniassu E ele é um pássaro urbano e bairrista Que nasce sem crer aqui no Alvo Grande Ele nunca sai daqui Aí no bairro Eller, no bairro vizinho Idem e assim por diante Ele nasce sem crer, vive e morre naquele bairro Onde ele nasceu Ele não muda de bairro Aí, tanto que você nota a diferença Do cântico de um saniassu de um bairro pra outro De um saniassu de um bairro pra outro E o saniassu que tem o cântico mais bonito No Brasil inteiro É o saniassu do Alvo Grande Se você duvidar Você acessa o Youtube e coloca lá Entra no canal do Davi Guimarães Davi Guimarães Digita lá Saniassu Canto Perfeito Alvaro Grande Você vai ver inclusive lá nos comentários De todo o Brasil, né As pessoas elogiando e elegendo aí O cântico do saniassu do Alvaro Grande Como o mais belo do país Mas o principal motivo foi esse aqui Que nós plantamos os pés de mamão Ou seja, os mamoeiros, né Para que os saniassu passassem a se alimentar aqui Reproduzir mais, né Aumentar o número de saniassu novamente Aqui, recuperar os que foram pegos, né Que foram muitos Nós tínhamos milhares aqui Talvez tenhamos só uma ou duas dezenas Atualmente, então, foi o principal objetivo Da plantação de mamão, de Sérgio Machado Dos pés de mamão, dos mamoeiros Foi justamente alimentar Para alimentar esses pássaros E nós ficamos felizes que vimos Que eles já vinham comendo os mamões E tal, tal, tal Mas a gente queria ver, né E ao vir Esse saniassu comendo Porque poderia ser uma outra ave Poderia ser um mocego à noite Aí nós vislumbramos os saniassus Comendo mamão Tá vendo ali o buraquinho, ó Feito por ele Ele chegou a entrar A entrar dentro do mamão aí Por esse buraco E ficar comendo lá dentro do mamão Eles vão comendo Comendo por fora Aí faz aquele buraquinho, né E penetra E come lá dentro Até comer o mamão todo Aí lá da segunda sala Da casa do Sérgio Machado Que... Não, mais precisamente Do quarto que era da nossa mamãe Da dona Maria do Carmo Eu deitado lá Fiquei observando aqui Vislumbrando exatamente Esses mamões aqui E pude ver os saniassus chegando aqui Comendo Entrava no mamão Saia um pouco Ficava um pouco por fora Depois voltava e comia Então nós ficamos muito, muito felizes Tá aí Agora tem alimento aqui Suficiente para os saniassus Aqui do Alvorene comerem Reproduzirem e aumentar Aqui a quantidade de saniassus Mas nós precisamos Aqui no Alvorene Vão ter um... Atingir um tamanho maior Vão ser mais saudáveis Porque estarão sendo alimentados Por mamão, né Por uma fruta que contém Muitas vitaminas E mais vamos pedir aí Aos criadores de saniassus Os pegadores, né Os caras que pegam o saniassus Que parem de pegar Vamos pegar, moçada Vamos passar Fazer um trato aí Passar cinco anos Sem pegar a saniassu Nós vamos ficar Os alimentando aqui Eles vão ficar reproduzindo Por aí nas árvores E vão aumentando, tá bom? Aí daqui a cinco anos Aí a gente conversa Tá bom assim? Tá combinado? Porque eu não posso Obrigar ninguém Porque tem lei A lei já proíbe, né Que você crie pássaros nativos Pássaros da fauna nacional Então já que Quem pega É porque não obedece a lei Eu passei muitos anos Fora da lei, né Criando e pegando também Saniassu e outros pássaros Mas já está Com mais de dez anos Que nós nos conscientizamos Isso paramos Por conta própria E agora tentamos ajudar A recuperar um pouco Da natureza aqui do Alvorene, né Da natureza Tanto da flora Como da fauna Então esperamos Que vocês se conscientizem Que se seguissem A lei ninguém fazia, né Mas vamos criar consciência E vamos observar As leis de Deus As leis naturais E vamos procurar Dá um joinha, Sérgio Valeu, Jesus Tchau 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 Tchau